E aí galera que curte o índio gigante, eu sou Wesley do índio gigante WSRN O índio gigante daqui de natal no Rio Grande do Norte Galera, hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês Para falar sobre algumas qualidades e defeitos aqui do meu índio gigante do Galavaré Galera, antes de falar sobre isso A gente está chegando bem próximo a meta de 400 inscritos Falta pouquíssimo mesmo Logo logo a gente está batendo, assim que bater essa quantidade Eu vou estar soltando aí o vídeo para vocês Da novidade aqui da minha criação, o frango que eu adquiri com 5 meses Hoje ele está com 6, já está perto de fazer 7 É a idade das frangas, das duas frangas netas do Galo Playmobil E logo logo também a gente vai atingir a marca de 500 inscritos Para mostrar as duas frangas netas do Galo Playmobil lá do Criatório Charroa Com algumas aves da Chácara Liberdade do Antônio Carlos Galera, nos vídeos aí anteriores eu estava falando para vocês Que aqui em Natal uma hora faz sol, uma hora faz chuva Hoje é sábado, acordei um pouquinho mais cedo para fazer esse vídeo para vocês E já já eu vou trabalhar Olha só o céu como está Tempo fechado, tempo fechado galera É bom galera, para o pessoal do interior aqui do Rio Grande do Norte Tudo só é ruim, um pouco aqui para a minha criação Porque a estrutura não é adequada para suportar esse período maior de chuva Mas voltando ao assunto galera Quero falar sobre algumas qualidades aqui do Galo Avaré Todo mundo sabe como tem que ser as características do índio gigante Tem que ter a canela amarelinha Aí a canela do Avaré também é amarelinha Se a canela do Galo for grossa Dá uma qualidade ainda maior aí no Galo Agrega um pouco mais ainda o valor E a canela do Avaré como vocês podem ver aí Mais grossa do que, um pouco mais grossa do que um cabo de vassoura É grosso mesmo O rabo tem que ser reto ou baixo E como vocês podem ver aí o rabo do Avaré Eu considero que seja um rabo de reto para baixo Dá para vocês analisarem aí Tirar as conclusões de vocês Não pode ter aquele rabo de foice Que ele vai lá em cima e faz aquela curva Ali não é padrão do índio gigante Alguns galos até tem Alguns índio gigante até tem Mas aí o pessoal coloca para cruzar com a galinha Rabo reto e rabo baixo Para corrigir aí nos pintinhos que nascem Fazer uma seleção Outra característica do índio gigante É que ele não pode ter a barbela dupla com mais de um centímetro Se ele tiver uma barbelinha dupla com até um centímetro Ele está dentro do padrão da raça E o Avaré como vocês podem ver galera Não tem barbela dupla É barbela única Outra característica Que agrega valor ainda maior no galo É quando ele tem a barbela de boi Um pouco destacada Quanto maior Mais valor agrega no frango Você pode ver que a barbela do Avaré Ela é destacada Até balança Se fosse um pouco maior Teria, agregaria um valor ainda melhor No meu galo Mas ele já tem aí uma barbela bem destacada Outra coisa galera Que o índio gigante tem que ter É a crista ervilha baixa Ou crista bola Não pode ter aquela crista serra Aquela crista alta Caída E o Avaré como vocês podem ver É um galo aí crista bola O que agrega um pouco mais o valor da ave É quando a crista é bola O pessoal procura bem mais a crista bola Do que a crista ervilha E o Avaré tem aí Essa qualidade a mais A crista dele é a crista bola Outra coisa que agrega um valor ainda Maior galera Sobre a crista Além de ser crista bola Ter a crista bem acentuada na cabeça Não ser aquela crista bola Bem espalhada Bem grande Não E o do Avaré Bem acentuada na cabeça Galera Uma crista bola Bem desenhada Vocês podem ver Agrega um valor ainda maior No meu galo Outra característica galera Que agrega bastante valor na ave É a firmeza do galo O jeito que ele anda Porque vocês sabem que Às vezes tem uns galos aí Que anda todo robotizado Mal caminha E o Avaré Todos os vídeos eu gosto de mostrar ele aí Caminhando pra vocês Ele vai lá no final da baia dele Volta Galo super firme E ele tem aí Essa característica agregada Outra coisa galera Que agrega um valor ainda maior No índio gigante É quando ele faz a cruza natural Isso o Avaré faz muito bem O pessoal Vai muito pelo lado da inseminação Eu acho que ajuda bastante Eu acho que a taxa de fertilidade Até aumenta com a fertilização Mas nem todo mundo sabe fazer Nem todo mundo gosta de fazer Nem todo mundo tem tempo de fazer Aqui na minha criação Eu deixo tudo mais natural possível Quem sabe aí futuramente Eu possa estar usando Essa opção a mais Que é a fertilização Dos ovos através da inseminação Eu falei aqui várias características Do Avaré Que agrega um valor nele É um galo assim Muito top galera Agora eu vou falar sobre Outra coisa galera Outra característica do Avaré Os filhos dele Mesmo sendo Ele só teve filhos Com uma galinha de 84 cm E os filhos dele Ultrapassaram aí o tamanho dele né Então é um galo que Joga os filhos pra cima mesmo Em tamanho As características dos filhos deles Puxa muito pra ele A questão da cristabola A barbela zerada também Os filhos dele nascem com a barbela zerada Então isso é muito bom Ele transmite a genética dele Pra os filhos mesmo E outra coisa No início Eu não tinha ainda Noção De criar o ingigante Os cuidados que tinha que ter Eu criei ele muito parecido Com um galo caipira Dou comida Casca de panela Casca de fruta Casca de verdura Não foi criado muito Com ração não Milho Essas coisas Eu sempre dava pra ele No início Hoje eu já cuido um pouco Eu já tenho um pouco mais de Experiência Então eu dou a ração inicial Pros pintinhos Até a data que tem que ser Até a idade que tem que ser Depois mudo pra Pra ração de crescimento Talvez se eu tivesse feito Essa alimentação Balanceada com ele Desde o início Quando ele tinha 3 meses Talvez ele tivesse ficado Até maior galera Porque Com certeza A forma do manejo Ajuda aí No crescimento Do frango E o defeito Do avaré galera Vou falar aqui Pra vocês Muita gente vai dizer Você é doido Mas galera Eu gosto de dar sinceridade Sabe É o defeito Que o avaré tem Que deixaria ele assim Um galo Muito perfeito É se ele tivesse Aí 1,10m Ele não tem galera Ele não tem Se esticar muito Ele chega ainda Perto de 1,4m Mas não chega Nem a 1,5m Que é o tamanho mínimo Aí Da raça Em gigante Mas por que galera Eu Agrega tanto valor No meu galo Gosto tanto dele Justamente porque Já conheci o O potencial Que ele tem Por ele ter cruzado Com a galinha De 85cm E ter colocado Filhos de 1,5m 1,5m Então agora Ele está com as galinhas Com a genética Um pouco melhor Que as Guarei Galinhas de 91m E 92m Então a minha expectativa É que Os filhos dele Ultrapassem 1,5m Só que com as características Que ele tem Imagina aí galera Como que não vai ficar Top aí Os filhos do avaré Então é isso galera Essas foram Essas qualidades Que o avaré tem O defeito Que ele tem Falando aí Para vocês Sendo sincero Eu gosto muito De sinceridade galera Poderia estar mentindo Para vocês Dizer Olha O meu galo Tem todas essas características Que vocês estão vendo E tem 1,10m Porque no vídeo Tem como Vocês saberem Se ele tem realmente Ou não E se eu não quiser Medir ele para vocês Para esconder o tamanho Eu também não faria Eu poderia fazer isso Mas Não é da minha índole Mas Mesmo ele não tendo aí O tamanho Mínimo da raça Eu creio que Os filhos dele Vai aí Estar todos dentro Do padrão Tanto de tamanho E com as características Que ele tem Tá bom galera Esse foi mais um vídeo Aqui do índio gigante WSRN O índio gigante Daqui de natal No Rio Grande do Norte Fique com Deus galera Vou ficando por aqui Vou trabalhar Fique com Deus E até o próximo vídeo